Puxa a praca do carro, manda no celular, vou espalhar no grupo dos pescadores, tem um monte de policiais, eles ajudam também a localizar. Tem que consultar para a praca do carro e mandar no WhatsApp, aí eu mando o meu consultor do pescador e tem bastante policial. Galvão, tudo bem Galvão? Ah, você tem que ir na delegacia também fazer o policial também. Aqui na Alzira Santana, não tem nada não, nem rastreador, nem nada, mas vou te passar a placa. Voto porque levou a bolsa dela aqui, levou tudo cara. É a Rose tá com o carro. Deixa eu te passar o nome da placa, tá? Pra localizar o celular pelo gmail. Localiza o celular pelo gmail. Pra tudo ir na Jucarotã. Seu celular não tem nada.